Você que é o que há de errado com você Não é o álcool, nem as drogas Nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira Nem quando você era criança É você Entendeu? É você Quem eu era Quem eu sou Fiz tanta merda E nada me restou Não importa o que eu faça, nada me completa Respiração trava e o meu peito aperta Meus erros me perseguem, me puxam pra baixo E eu sei que eu sou o culpado Não dá pra melhorar, pois eu já nasci envenenado Meus pais eram exclusões, então quem mais seria gerado? Além de um bêbado irresponsável Eu sei que eu sou merda, narcisista, alcoó, atregoísta Mas no fundo, será que eu sou bom? Fale agora, por favor Daiane, me diga que eu sou bom Por favor Alguém me diga que eu sou bom Eu preciso que diga que eu sou bom, Daiane Me diz, por favor, Daiane, me diz que eu sou bom O silêncio machuca minha alma Como fim de temporal Eu queria ser feliz que nem você Mas não sei se posso e nem se consigo Sem opina, but eu te invejo por isso Quando aconteceu o que sempre acontece Se não me conhecia, se apaixono por mim E agora me conhece Foi um mal, entendi, jalote, me diz cor Eu não transei com ela, mas porque sinto culpa Eu sei que preciso de ajuda Me diz o que fazer quando você pisar na bola E comete um erro que não dá pra superar Eles falam, fique em frente e só foquem no agora Fiz isso a vida toda e olha onde eu vim parar Prêmios não preenchem o vazio que eu tô sentindo Porque nada melhora, o homem não fica mais fácil Passaram a lenta morta e essa ocupa ser fudido Eu sou o único culpado, o único culpado Nós somos ruins porque destruímos o que tocamos A Rolling Rock era a única coisa que eu tinha depois de tantos anos Eu consegui ficar sóbrio mas eu sei Que era só questão de tempo pra eu fuder tudo outra vez E só na minha morte eu vejo Um desfecho com aqueles Que já não estão mais vivos Mas que penso todas as vezes Lá eu pude perceber que eu tenho outras tentativas De mudar se alguém melhor Afinal, essa é minha vida Daqui a uns meses eu vou bater o meu recorde de sobriedade Boa! É, isso já é alguma coisa a almejar, mas... Depois disso... Depois disso você bate o seu recorde de novo Todo dia você bate um recorde diferente Claro!